Quando tu começou assim, tu começou mais na tua cidade, não? Isso, os primeiros vídeos foram em Nova Iguaçu, pelo fato de eu morar em Nova Iguaçu. Sim, mas assim, quando tu chegou... Pô, de Nova Iguaçu já é relativamente um pouquinho perigoso, o Baixada Fluminense. Mas quando tu chegou no Rio, tu não pensou assim, caralho, cara? Cara, sinceramente, o Rio é mais tranquilo, cara. É mesmo? Do que a Baixada? Hã? Do que a Baixada que você fala. A Baixada é muito mais complicado. Muito mais complicado. Isso pra você gravar à noite, você fala. Isso, muito mais complicado. Hoje o perigo do Rio é mais estracudo, né, cara? A Norte ali, cara, a Zona Oeste, São Gonçalo, Niterói, ainda não gravei lá, mas eu tenho uma noção de como é que é. Agora, o centro do Rio, mano, é tranquilão, cara. É muito tranquilo. Tipo assim, pra mídia, talvez, mundial aí, né? Os caralhos vendem essa parada. Ou seja, é o lugar. É, hoje o canal já foi assistido em mais de 50 países, hein? Então, meio que, pra essa galera aí, o lugar mais perigoso é Candelária. Por toda a história, né, cara? Por tudo que já aconteceu ali naquela parte central ali do Rio de Janeiro mesmo, tem muito lugar realmente, tipo, pesado, que é carregado e tal. Então, tipo assim, tem toda essa mística por trás de tudo, entendeu? Mas lá é tranquilo, não. Agora, na Baixada, filho, na Baixada Fluminense. Já sentiu o Bafor Roxo, Caxias. Já teve algum lugar que você teve medo? Pô, você foi em Bafor Roxo? Fui em Bafor Roxo. Caralho! Lá no Bafor Roxo, preciso de terminar lá na entrada do Castelar. Que isso! Entrada do Castelar, o Esprodo Jaca, ali, bem no centro de Bafor Roxo. Sentiu medo, com certeza, né? Cara, sinceramente, nunca. Não? Não, sinceramente, não. Assim, existe o receio... Acho que até Jesus tem medo de entrar lá. Porque eu tenho a noção, né? Eu tenho essa noção de que, pô, a gente mora no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é estado perigoso, todos esses índices aí de homicídio, assalto e tal. Só que, assim, pelo fato do propósito que eu estou fazendo tudo isso aí, né? De, tipo assim, pô, mandar um descanso melhor para os meus pais, um futuro melhor para os meus filhos e tal. Então, tipo assim, pô, mano, Deus está aí de cima, está olhando, está vendo por que eu estou fazendo tudo isso. Eu não estou para balada, eu não estou para ostentação, nada disso, entendeu? Eu sempre tive pouco, não preciso de muito para me ser feliz ali, né? Basta ali eu realmente deixar meus pais e meus filhos numa condição maneira, para mim está ótimo, entendeu? Então, assim, por esses motivos, assim, que eu sei que, pô, mano, Deus está me abençoando, sabe? Eu sei que eu não estou sozinho ali na madrugada, então o respeito com que eu saio na noite, ele realmente não me deixa sentir o medo, entendeu? Então, assim, posso até parecer soberba, mas realmente eu não sinto medo. Em nenhum momento eu acho que eu sou o brabo da madrugada, nada disso, entendeu? Eu saio com muita humildade porque eu sei que a partir do momento que eu for soberbo, eu, tipo assim, vou cair do cavalo, tá entendendo? Eu vou ter uma queda e a minha cobrança, ela vai vir na madrugada, entendeu? Então, meio que eu tenho que seguir certo para mim realmente continuar dando tudo certo. Até a partir do momento que eu falhar como ser humano, entendeu? Na minha cobrança ela vai ser ali na madrugada. Então, eu meio que procuro sempre andar certinho para isso mesmo, entendeu? Caraca. Vamos lá, o primeiro vídeo ali você já viralizou ou não? Não, o primeiro vídeo é simbólico para mim. O primeiro vídeo do canal é porque eu estava saindo da casa da minha mãe, foi o primeiro passo, sabe qual é o primeiro tijolo que você bota ali? Então, assim, foi um vídeo de última, assim, né? É horroroso o que eu digo porque estava tremendo, o vídeo foi curto, ainda não tinha musiquinha, né? Muito latido, o carro passando e tal. Era uma inconstrução, né? É, eu estava com medo de as pessoas me verem filmando, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu ando, pô, quando eu tiver que andar aí, né? E deixo bem claro que eu estou filmando. Em nenhum momento eu me escondo, eu faço questão de ser visto, entendeu? Eu ando pelo meio da rua, quando as pessoas perguntam o que eu estou fazendo, eu falo que eu estou filmando, entendeu? Tipo assim, nunca tive esses problemas não, entendeu?